E tivemos mais um preview do Strato, o concorrente do Yuzu, que está previsto para ser lançado até o final do ano, até 31 de dezembro. Vamos dar uma conferida nisso. Antes está tendo promoção no AliExpress, vou comprar alguma coisinha, os meus links se ajudam pra caramba. E antes vamos ao recadinho dos patrocinadores. Não dê bobeira, desbloqueie o seu Nintendo Switch com segurança na LR Games. Todo o suporte antes e depois do serviço e aquele precinho aqui, ó, top demais. Entre em contato com o WhatsApp na descrição e aproveite o melhor que o Nintendo Switch pode oferecer. E aqui estamos com um videozinho, está lançado aí pelo testador, nesse canal aqui. Ele está testando 10 jogos que sofreram melhorias na precisão gráfica, né? A gente tem como exemplo os títulos como Mario Strikers, jogos da série Pokémon, como Sword and Shield e também o brilhante Diamond, né? Animal Crossing e também temos melhorias na renderização do Super Mario Odyssey com o retrabalho ali que eles fizeram com o gerenciador de texturas, tá? Ainda não saiu, né? Eles tinham prometido lançar um preview com chip malha, né? Eles estão dando uma atenção maior pra chip malha, mas parece que isso ficou um pouco atrasado, mas eles vão trazer esse impossível. E dando play aqui, né? A gente já tem de cara o Super Mario Odyssey, né? Podem ver que está aqui em cima, na telinha, né? Que está rodando em um celular S20 Plus, né? Um Samsung Galaxy S20 Plus. Está aqui no modo... Esse aqui é o preview, né? Vamos aqui diretão aqui, ó. Super Mario Odyssey, agora sim, S20 Plus. Vocês podem ver que em termos, né? De precisão mesmo na renderização, teve uma melhoria, né? Porém, contudo, todavia, a taxa de quadros está bem ruimzinha, né? Bem inferior até ao Yuzu, pelo que a gente pode ver, ó. 24 por segundo, né? Antes do Skyline, né? Deixar de seu Skyline se transformar em extrato, a gente conseguia taxas maiores, né? Mas vocês têm que lembrar o seguinte, né? Muitas pessoas acham que é só melhoria, só desrespeito, né? A taxa de quadros. Mas vocês têm que ver que eles estão retrabalhando o projeto, né? Principalmente aí na parte gráfica, o que gera impactos na performance. E o principal, a gente tem bem menos pessoas trabalhando nele, né? Do que a gente tem no Yuzu, né? Eles têm bem menos recursos, né? Bem menos pessoas ali que tanto entendem de programação, quanto a quantidade de pessoas que é inferior, né? Podem ver que está caminhando. A gente tem aqui Animal Crossing. Temos aqui o Animal Crossing, o S20 Plus. De novo, é um joguinho bem pesado, né? Aparenta não ser. Mas ele é um joguinho bem pesado, rodando ali na casa dos 15, 13, né? Metade da velocidade necessária que ele roda a 30, né? Temos aqui o Super Mario 3D World, rodando em um S22 Ultra, né? Ali bem próximo da velocidade adequada, que é 60. Podem ver que na parte gráfica ele está bem melhor, está no estado muito bom. Ainda tem alguns bugs, mas está no estado bem bom. Podem ver, ó. Tem lugares que não chega a 50, né? Temos o Metroid Dread. Metroid Dread é um joguinho muito bom. Vamos dar uma olhadinha aqui. As cutscenes estão rodando a 30, o que é bom. E em game, que é para rodar 60, está ali na casa dos 40. Tudo isso também no S22 Ultra. As ceninhas estão rodando muito bem. E teve uma melhoria também significativa aqui na parte gráfica, né? O Skyline, ele sofria de alguns bugs, né? Aqui no gameplay, né? Como cenário que não era renderizado da forma adequada. E isso foi corrigido, pelo menos, pelo que está mostrando aqui no vídeo, né? Temos o Mario Strike. Eu não coloquei o som, gente. Mas o som está muito bom. Está funcionando muito bem. Esse é um joguinho que também está com a parte gráfica melhorada. Mas ainda sofre de alguns bugs, mas melhorou consideravelmente. Também temos aqui o Pokémon Brilhante Diamond, que está rodando na velocidade máxima, mas ainda está com aquele Blur. Vocês lembram daquele Blur maldito que a gente tinha lá no Skyline? Ainda está presente aqui. Eles têm que corrigir isso. Mas em termos de velocidade, a gente pode ver que está bem bacana novamente também no S22 Ultra. E por último, temos aqui o Pokémon Shield, com a taxa de quadros ali, sem estar capada, né? Podem ver que no S22 está rodando ali quase 60 quadros por segundo, o que é muito bom. E aqui, eles estão mostrando alguns bugs que ocorriam no Skyline Edge e nas versões anteriores que não acontecem mais nessa nova versão aqui de teste. Mas podem ver, não sei porquê, lá na ceninha estava rodando beleza, né? E aqui, pelo que está mostrando, está rodando aí a 10 quadros por segundo, que não é ideal. E dentro dos interiores, está rodando a 30, né? Pelo que eu vi eles falando lá, tem algumas coisinhas ainda a serem corrigidas, né? O que é normal. Mas é isso aqui que a gente tem por hora. E bom, gente, é isso, tá? Vocês podem ver a taxa de quadros inferior, mas não fique triste, né? Não fique chateado. Eu sempre falo para vocês que é muito bom a gente ter opção, ter duas abordagens para rodar suíte no celular é muito benéfico, principalmente para você, tá aí com o tempo aí as coisas vão melhorando, igual estão melhorando, só que, né, como eu falei, falta recurso, então demora mais um pouquinho, né? Está previsto ainda para ser lançado ainda esse ano, né? E a gente está aqui acompanhando, estou na greta, qualquer coisa eu venho aqui e falo para vocês se saiu ou não. Muito obrigado a todos e fui!